A equipe do Profissão Repórter está nos maiores canteiros de obras do país. Rondônia. Vim, vim, vim. Pra controlar todo esse fogo, só um bombeiro. Atenção de uma jovem repórter num dia de grande protesto. Olha lá. Eu tô com medo. Nossa senhora. Não veio um ônibus. A volta forçada pra casa de 20 mil homens. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Em março, os trabalhadores pararam a maior obra do país, a hidrelétrica de Giral. A repórter da TV Rondônia, Débora Helena, estava lá. Quando eu cheguei a princípio, eu vi alguns ônibus queimados já na portaria. Daí eu cheguei próximo a uma viatura da polícia que estava, inclusive, tentando tirar um caixa de uma agência bancária lá dentro. Sim. Eles tinham saqueado. Você já tinha, Débora, trabalhado numa situação como essa? Não. Olha, Caco, nem parecida. Nem parecida mesmo. Era um clima meio pesado. Não sabiam se aceitavam de fato a nossa presença lá. Débora Helena será convidada do Profissão Repórter. Ela e Caio Cabequini voltam a Giral dois dias depois das depredações. Ainda tem muita gente lá do outro lado? Tem muita ainda? Hoje é o primeiro dia da Força Nacional em Giral. Agora a gente vai ter acesso às imagens direitinho, ver de perto, né? Tem fogo ali, ó. A gente não sabe se é do outro lado, não acredito que não. Já estão proibindo a nossa passagem já, olha. Eu acho que é bacana filmar. É fogo mesmo, é mais... Estão queimando mais coisas aqui dentro. A assessoria de imprensa pede pra voltarmos. Não tem polícia acompanhando a gente. Aí o tenente mandou a ordem pra gente voltar pra nossa segurança. Vamos, vamos! Mas o grupo de jornalistas resolvem seguir em frente. Não tem jeito. Se eles vão liberar, se a gente entrar de todo jeito, né? Todo mundo correndo. Clima tenso, né? De desespero mesmo. Ninguém esperava por isso, com certeza. O pessoal tentando salvar novamente, ó. Que dá. Vem, vem, vem. Vamos chegando mais perto. Olha lá. Eu tô com medo de... Nossa senhora. Tá feio o negócio aqui. Pra controlar todo esse fogo, só um bombeiro. Uma única mangueira. Olha a agonia. Acho que ninguém esperava por isso. Então não tinha carro suficiente. Carro-pipa pra apagar o fogo, então. Olha que desespero, meu Deus. Três dias depois dos primeiros tumultos, 20 mil trabalhadores são retirados das obras de geral. Então desde que horas esperando? Desde que horas esperando? Desde que horas da manhã. Não vem um ônibus? Até agora nada. Os trabalhadores querem chegar até Porto Velho. O pessoal decidiu parar aqui o trânsito da BR aqui. A gente achou só que eles estavam voltando pra casa. Na verdade, eles estão resolvendo parar aqui o movimento. A gente vai ficar com vocês lá até vocês embarcarem. A polícia rodoviária convence o grupo a esperar pelo ônibus num posto de gasolina. Marcação cerrada, disputa de bola, até as quedas são inevitáveis. O esforço é pra garantir a posse de bola e fazer o que eles mais gostam. A rede balançar. Olhando assim, a gente percebe que eles tiram de letra os desafios dentro de quadra. De fora, até parece fácil. E é isso que eu vou ver agora. Eu vou tentar aqui jogar o esporte adaptado, respeitando todas as regras. Vamos ver como é que eu me saio. Depois de alguns perrengues, eis que saio o tão suado ponto. Bom, como vocês viram, eu não me saí tão bem assim, né? Acabei fazendo uma cesta, mas passei um pouco por cima das regras. Fiquei mais de três segundos ali embaixo do garrafão, esperando a bola. Isso na hora do jogo não pode não. Isso é moleza. A situação estava tão feia pro lado do União, que nem a maca quis abrir pra levar o jogador que se machucou do campo. Eu, hein? Parecia o fim do sonho do Cacoalense. Mas depois dessa, o time deu um chega pra lá no mau tempo e começou a dar trabalho para a defesa do moto. E foi nessa de dar trabalho que surgiu a grande oportunidade do gol. Depois de tentar, literalmente, dar uma mãozinha pra tirar a bola da zona de perigo, eis que surge um pênalti. E Miller não decepciona e marca o primeiro do clube na partida. O moto se recuperou da última derrota com categoria. Passou o rodo no União Cacoalense. Seis a dois. E por falar em União Cacoalense, o que será que está acontecendo com o Lanterna do Campeonato? Seis rodadas, nem um pontinho, mas mesmo com a derrota, teve gente no clube comemorando o placar. Carolina, agora são dez prisões preventivas confirmadas pela Operação Vórtice. A secretária municipal de obras, Miriam Saldanha, já foi intimada e passou da prisão temporária para a preventiva. Lembrando que na prisão preventiva não há prazo mínimo. O suspeito só é liberado quando a Justiça revogar o pedido. Os outros oito suspeitos que cumprem prisão temporária, todos tiveram prazo prorrogado por mais cinco dias. De acordo com o procurador do Ministério Público, Everton Aguiar, nesta semana os documentos apreendidos vão continuar sendo analisados. E caso sejam encontradas novas evidências, há possibilidade de transformar mais prisões temporárias em preventivas. do Ministério Público Estadual, Débora Helena, para o Jornal de Rondônia. Nessa época do ano, crianças como a Letícia, o Arthur, o David, têm a chance de terem seus pedidos realizados. E quem pode tornar isso possível? Você. Basta adotar uma cartinha e presentear uma criança. A recompensa? Nada melhor do que ajudar a quem precisa e receber o carinho dessa meninada. Eu vou mostrar pra vocês agora as dificuldades enfrentadas diariamente por motoristas que precisam passar por trechos próximos aos viadutos. Eu vou dirigir o carro aqui da Avenida Jorge Teixeira, próximo ao Trevo do Roque, até a Avenida Jato Arano, uma das principais da capital. Vocês vão ver agora a maratona que é fazer esse percurso. Vamos lá? O primeiro passo foi cronometrar o tempo. Saímos do acostamento da Avenida Jorge Teixeira, às 6h20 da noite. Uma das primeiras dificuldades é conseguir chegar até o Trevo do Roque. Olha só. Engarrafamento. O trânsito é bem lento. Bom, nós já chegamos à Avenida Jato Arano, que fica logo aqui na frente. E num trecho de aproximadamente 700 metros, nós demoramos 25 minutos. Depois de passar por engarrafamentos e trechos com bastante lama, nós vamos voltar para a Avenida Jorge Teixeira. Na volta, nada diferente. As mesmas dificuldades. E não são apenas locais como este que caracterizam o aspecto de abandono na universidade. Em 2012, o MEC empenhou aproximadamente 13 milhões de reais para licitações de obras em andamento. Nos oito campos do estado, cerca de 15 obras estão inacabadas. Algumas desde 2009. Questão que reflete diretamente na qualidade do ensino desses alunos. A gente volta para Porto Velho para falar da possível liberação de uma das pistas da BR-364 com a repórter Débora Helena, que está lá na região do viaduto da Jato Arana. Débora. Olá, Ana. Agora há pouco eu havia dito que nós iríamos voltar aqui ao vivo para falar com o prefeito que está na administração, Emerson Castro. A nossa produção entrou em contato com a assessoria do prefeito. Ele confirmou presença aqui neste ponto para dar entrevista, tirar algumas dúvidas da população sobre tanto essa obra aqui do viaduto quanto outras obras que ainda não foram concluídas. Mas somos informados agora há pouco pela assessoria do prefeito em exercício de que ele não vai vir dar entrevista aqui neste ponto. Tem quem acredite que o mundo vai terminar amanhã. 200 pessoas ligadas a uma seita religiosa montaram kits de sobrevivência na zona rural de Porto Velho. Elas acham que podem escapar do fim do mundo, indicado no calendário maia, em abrigos subterrâneos. A vidente que mora em Porto Velho é líder de uma seita religiosa. Afirma que recebeu uma instrução religiosa e teme catástrofes e graves fenômenos naturais nos próximos dias. Este é apenas um dos locais que estão sendo preparados para receber o grupo na chegada do fim da nossa era, popularmente conhecido como o fim do mundo. Existem outros três abrigos, um na zona rural aqui no estado de Rondônia e outros nos estados do Amazonas e Acre. Cada um com capacidade para receber em média 150 pessoas. Para este suposto fim do mundo, a seita se preparou. No prédio em Porto Velho armazenou colchões, velas, produtos de limpeza e muitos livros. A seita espera 30 seguidores amanhã. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Globo Esporte. Sabadão, momento bom de dar aquela descontraída, então entra aí e acompanha a gente para saber o que está rolando aqui no estado. Eles permaneceram menos de um mandato no poder. Além dos ex-representantes, cinco viúvas também recebem o benefício. Mais de 20 mil reais retirados todos os meses dos cofres públicos para pagar cada pessoa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto